ENIGMA DO ORIENTE Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Tudo bem com vocês? Mais um super vídeo no ar. Eu me chamo Igor Silva e esse é o canal Enigma do Oriente. O nosso tema de hoje é Ele ou ela vai pensar em você nesse fim de semana? Vamos ver? Se essa pessoa vai pensar em você nesse fim de semana? Lembrando que é uma tiragem para várias energias, portanto, se não combinar com a sua energia, faça uma consulta particular, tá bom? Você pode escolher mais de um montinho. Vamos para as opções. Opção 1, a pedrinha branca. Opção 2, a pedrinha verde. Para quem já teve relacionamento sério com essa pessoa, ou está tendo, ou você mora com essa pessoa, é casado ou é casada, tá bom? Para quem tem relacionamento, opção 1, opção 2. A pedrinha branca, número 1. A pedrinha verde, opção número 2. Opção 3, a pedrinha da cor preta. Opção 4, a pedrinha lilás. Para quem nunca teve relacionamento sério, é alguém que você está conhecendo, ou alguém que você conhece, e você quer saber como, você quer saber se essa pessoa vai pensar em você nesse final de semana, e como ela vai pensar. Corrente de oração é para mãe emanjar, ok? Lembrando a vocês da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntas, por um valor simbólico. O WhatsApp está no perfil, tá pessoal? A resposta é dada de segunda a sábado, de 9 horas, 19 horas. E também fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá? Temos também a palavra premiada. Durante o vídeo, eu vou soltar três palavras premiadas, tá? Você vai juntar as três palavras. A primeira pessoa que me mandar no WhatsApp, as três palavras vai ganhar cinco respostas. Tem que estar inscrito no canal, tá bom? Canal Enigma do Oriente. Viemos para ficar, hein, pessoal? Me dá só um minutinho que eu vou beber um pouco de água. Pronto, aqui estou novamente. Então, vamos começar a nossa tiragem. Lembrando que todos os decks são preparados antes de começar a nossa tiragem, tá pessoal? Canal Enigma do Oriente. Como essa pessoa vai pensar em você nesse final de semana e se ela vai pensar em você nesse final de semana. Mentaliza essa pessoa. Traz energia dessa pessoa pra cá. Lembrando que a opção número um são pra pessoas que já tiveram relacionamentos. Adapte aí a sua situação. Vem pra cá, pro canal Enigma do Oriente. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. A melhor forma de você reconhecer o nosso trabalho é você deixando o seu like, deixando o seu comentário, tá bom? Opção número um. Como ele ou ela vai pensar em você esse final de semana e se ele ou ela vai pensar em você neste final de semana. Lembrando que é pra quem já teve relacionamento sério, pra quem está morando junto, pra quem não está morando junto, mas já teve relacionamento sério, ele já foi casado, é casado. Adapte a sua situação. Obrigado aí a todos os novos inscritos, muita gente participando do nosso canal Enigma do Oriente. Pessoal, a primeira palavra premiada é ouro, tá? Guarda aí a primeira palavrinha premiada. Como essa pessoa vai pensar em você neste final de semana ou se ela vai pensar em você neste final de semana? Bom, aqui com certeza essa pessoa vai pensar, independente da sua situação com ela, esse ser humano vai sim pensar em você, vai pensar em uma reconciliação pra maioria das energias aqui, tá? É uma pessoa que tem um amor verdadeiro por você e essa pessoa quer uma aliança ainda com você. Eu vejo o encontro casual aproximando vocês, tá? Nesse final de semana, essa pessoa vai estar vibrando uma energia de te encontrar. Pra quê? Pra dar início ao que ela deseja. Ela deseja ter uma amizade, deseja reconquistar você, deseja ter uma reconciliação para as coisas fluírem, para uma relação. essa pessoa, hoje, ela vibra uma harmonia em relação a você. Por quê? Esse ser humano entende que você completa ela ou ele, adapte a sua situação. E algum tipo de impulso amoroso essa pessoa vai ter aonde ela vai dar realmente uma sequência no que ela está desejando, que é realmente ter você novamente. Essa pessoa vai pensar em você com muito amor nesse final de semana e pensar em fazer alguma coisa pra vocês se encontrar com ela, pra vocês estarem mais juntos, tá? Por que que eu falo isso? Porque, independente da sua situação com esse ser humano, haverá um reviravolta, haverá uma mudança aonde um novo ciclo vai começar caso você queira, é lógico. Só que aqui, a maioria das pessoas querem. E essa pessoa aqui, eu vejo que ela vai ter você novamente. Por quê? Essa pessoa entende que você traz pra ela simplesmente a energia do amor. Vocês têm sim um relacionamento kármico, tá? Eu vejo esse relacionamento se expandindo, eu vejo vocês conseguindo uma oportunidade pra viver um novo amor, tá? Aqui, mudança na relação vai acontecer. Quem está mal vai ficar bem. Quem está afastado vai ter uma aproximação, tá? Mudanças positivas acontecem porque essa pessoa está vibrando uma energia do amor. Esse ser humano aqui entende hoje que você tem uma importância tremenda na vida, dele ou dela. Pra muitos de vocês, essa pessoa pode ter alguém ou pode estar com alguém ou tem muitas opções, tá? Pra poder estar com alguém. Só que, dessas opções todas, essa pessoa vai escolher você. 10 de copas é uma das melhores cartas quando se fala de amor. Por quê? Fala da finalização, fala da finalização dos problemas e fala do final feliz no amor. Fala da união, do matrimônio, fala da felicidade. Ou seja, essa pessoa quer ter plenitude com você e já pensa, sim, em ter um compromisso com você. Pensa em ter uma amizade que evolua para um relacionamento. Essa pessoa, hoje, quando ela pensa em você, pensa com amor, pensa em concretização. Essa pessoa aqui, desculpa, pessoal, a garganta está ruim já. ela tem total certeza que pode ter um triunfo com você. Por quê? Você é um ser humano que fez tudo diferente com essa pessoa. E isso marcou muito essa pessoa. Por isso que, nesse final de semana, essa pessoa vai pensar em você com uma vontade de te procurar para ter uma conversa, para poder ofertar para você uma comunicação para vocês poderem colocar tudo, tudo as claras, tudo as limpas. Vocês vão conversar de uma forma clara, de uma forma com bastante objetividade para tentar se acertar. E não demora. Duas cartas de cavalheiros. Fala que essa pessoa vai querer conversar com você, demonstrando interesse, sendo real ou sendo uma pessoa mais honesta e demonstrando também paixão, atração e desejos de ficar junto com você. A carta do sol. A carta do sol fala que essa pessoa hoje sabe o tamanho do amor que ela tem por você. Sabe da alegria que você traz para a vida dela e sabe que vocês podem ter sucesso juntos. Essa pessoa te admira, admira a sua essência e a sua energia contamina essa pessoa. Essa pessoa, por mais que ela seja uma pessoa orgulhosa, ela ou ele, vai se render para ter felicidade na relação ao seu lado. Vejo que muitos de vocês escolheram a opção número um vão ter aí, nos próximos dias, em relação a essa pessoa, uma vitória, tá? Essa pessoa entende que está no caminho certo para ter o seu amor, para te conquistar, entendeu? Aqui, gente, essa pessoa está mega apaixonada ou apaixonada por você e nos próximos dias você vai ter uma grande surpresa aí. Anota o que eu estou te dizendo, tá? Só você olhar nos comentários como acontece para muita gente e vai acontecer para você também se for merecimento seu. E se você tiver fé, eu acredito na espiritualidade, por isso eu posso garantir que essa pessoa aqui vai pensar em você com muito amor. Mesmo tendo outras opções ou mesmo estando com outra pessoa momentaneamente, esse ser humano vai ser seu ou vai ser sua. Adapte aí o que está sendo falado para você. Caso não tenha combinado com você, você acha que não tem nada a ver, assista ao outro montinho, tá? Coloque o seu nome na corrente de oração para mãe e mãe já, faça os seus pedidos, coloque tudo que você deseja que aconteça com você e se você preferir tirar, fazer uma tiragem só com a sua energia, temos uma promoção de Eu Respondo 5 Perguntas por um Valor Simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, a resposta é dada através de gravação de áudio, ligação de áudio ou gravação de vídeo de segunda a sábado de 9 horas a 19 horas, canal Enigma do Oriente. Fazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá? E esse mês todos os trabalhos estão em promoção. Palavra premiada, anote as palavras premiadas que são faladas durante o vídeo, a primeira pessoa que mandar as três palavras premiadas anotadas, vão ganhar cinco respostas, tá bom? Tem que estar inscrito no canal e tem que mandar as respostas via WhatsApp. Opção número 2, a Pedrinha da Cor Verde. Vamos ver aqui se ele ou ela vai pensar em você nesse final de semana. Traz energia dessa pessoa para cá, pessoal. Compartilhe esse vídeo, se inscreva, deixe o seu like. e ative o sininho. Quem está gostando do nosso canal, muitas surpresas chegando no canal aí, tá? Muita coisa boa para acontecer no nosso canal. Lembrando que todos os decks estão preparados antes das nossas tiragens. Por isso que eu não fico aqui duas horas embaralhando as cartas, entendeu, pessoal? Eu agora estou falando isso porque tem gente que presta atenção nisso, você acredita? por isso que a tua vida não vai para frente, está cuidando da vida dos outros. É brincadeira, pessoal. Quem me conhece sabe que eu gosto de brincar bastante mesmo. Vamos para a opção número 2, a opção da Pedrinha Verde. Se ele ou ela vai pensar em você neste final de semana, pessoal, traz essa energia para cá, pensa nessa pessoinha aí e vamos descobrir. Quem está gostando do canal, cadê as curujetes? Tem curujete aí assistindo? Fala para mim aonde você mora, fala a sua cidade, fala o seu estado, quero conhecer Bahia ou Ceará, hein, pessoal? Vamos aqui para a opção número 2, pessoal. A opção número 2 da Pedrinha Verde, como ele ou ela vai pensar em você neste final de semana, né, ou se vai pensar. Lembrando que a opção 2 são para pessoas que já tiveram relacionamento com essa pessoa. Bom, movida pelo desejo, essa pessoa vai sim pensar em você nesse fim de semana, tá? Eu vejo essa pessoa se comunicando, pensando em se comunicar com você, trazendo algum tipo de notícia inesperada. É uma notícia que você deseja muito e isso vai realmente te surpreender. Muitos de vocês podem receber um convite nesse final de semana ou essa pessoa já pensa em te convidar para fazer alguma coisa e nesse final de semana ela vai vibrar muito essa energia com esse desejo de trazer uma alegria para vocês, tá? Essa pessoa aqui, ela, para muitos de vocês, pode ser um amante, pode ter alguém e você é a terceira pessoa ou pode ter uma terceira pessoa, adapte a sua situação, mas essa situação vai se resolver porque essa pessoa hoje, ela pensa sim em concretizar o sonho de ter você. Essa pessoa quer ter você novamente, você marcou essa pessoa ou marca essa pessoa e essa pessoa realmente está pensando muito em você. Só que, independente da sua história com essa pessoa, essa pessoa quer que você seja a pessoa oficial da vida dela, tá? Eu vejo esse ser humano aqui querendo sim, ouvindo a intuição dela, ouvindo o coração dela também, ouvindo a sabedoria, essa pessoa querendo sim ter um relacionamento sério com você porque tem um ser humano, tem um sentimento profundo por você. Essa pessoa hoje te admira muito, está passando por um momento de reflexão e essa pessoa hoje está sentindo amor por você. Independente da situação de vocês, esse ser humano aqui está apaixonado ou está se apaixonando. Veja essa pessoa tomando coragem para tomar uma decisão, essa decisão vai trazer uma certa consequência para a vida dela ou dele, mas veja essa pessoa tomando sim essa decisão para poder ficar com você. Bom, nesse final de semana essa pessoa vai estar pensando em se dar uma oportunidade em realizar um sonho, um desejo que ela tem e você está no meio desse sonho, desse desejo. Essa pessoa aqui está manifestando o interesse de ter um relacionamento sério com você. Vêm momentos positivos para vocês aí. Eu vejo que essa pessoa, essa pessoa aqui, gente, quer ter você. vai se movimentar para que isso aconteça nos próximos dias, tá? E nesse final de semana ela está pensando, vai pensar demais nisso. Algum tipo de notícia inesperada vai chegar que vai trazer uma reviravolta na vida dessa pessoa e na sua. Veja essa pessoa querendo sim e planejando de alguma forma te surpreender. Por quê? Esse ser humano já tem muito apego a você. Não te esquece de jeito nenhum e hoje, hoje, essa pessoa está vendo tudo de uma maneira diferente. Esse ser humano vai finalizar alguma coisa com alguém. Se você sabe que essa pessoa tem alguém, ela vai finalizar a história dela com alguém para poder ficar com você, tá? Ou, para vocês que sabem que esse ser humano não tem ninguém, essa pessoa aqui acabou de finalizar uma história e vai sim se deixar se envolver com você para poder iniciar um relacionamento. Vem uma comunicação aí, vai ser um convite inesperado que vai te fazer muito feliz. Essa pessoa está mega apaixonada por você, tem muito desejo sexual e muita vontade de estar contigo. Ou seja, independente da sua história com essa pessoa, esse ser humano aqui vai querer você de qualquer maneira. Para você que está junto com uma pessoa e seu relacionamento parece que está oscilando, é porque essa pessoa é um pouco imatura, só que essa pessoa te ama, vocês vão permanecer casados, essa pessoa vai lhe mostrar mais interesse, ela planeja te surpreender, ela ou ele planeja te surpreender para que vocês possam dar continuidade ao relacionamento de vocês de uma forma mais madura. Vem novidade, vem reviravolta que vai aproximar mais vocês, esse ser humano tem apego sim a você. aqui, as tristezas, as dificuldades que vocês estavam tendo no relacionamento vão acabar e essa pessoa vai te ofertar uma estabilidade maior e vai te surpreender de uma forma positiva para quem está casado ou casada com esse ser humano. Gostaram? Eu gostei. A opção 2 foi a pedrinha da cor verde. Lembrando, pessoal, se não combinar com a sua realidade, participe da promoção de Eu Respondo 5 Perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo a resposta é dada no mesmo dia de 9 horas a 19 horas, tá? Lembrando também que a resposta é dada via gravação de áudio, ligação de áudio ou gravação de vídeo e fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, ok? Lembrando a vocês também que esse mês todos os trabalhos em promoção. Pessoal, já faria uma palavra premiada, vou falar a segunda palavra premiada, preste atenção, hein? Bom, ele ou ela vai pensar em você nesse final de semana? A opção 3 são para pessoas que nunca tiveram nada com esse ser humano, tá? São para pessoas que estão conhecendo ou já conhecem alguém e você quer saber se essa pessoa vai pensar em você neste final de semana. Traz a sua energia para cá, vibra coisas boas para que você possa ter coisas boas. Lembrando que você pode sempre ver mais do que um montinho. Prata, é, palavra premiada, prata. Canal, enigma do Oriente. Lembrando a vocês, compartilha, se inscreva e deixe o seu like, ative o sininho, fala para mim o seu bairro, sua cidade, seu nome, de onde você fala, quem vai me levar para o Ceará, quero conhecer o Ceará, pessoal, ou a Bahia. Opção 3, Mãe e a Manjá. Para quem nunca teve nada com essa pessoa, vamos ver aqui se ele ou ela vai pensar em você neste final de semana. Canal Enigma do Oriente, opção 3, a Pedrinha da Cor Preta. Mentaliza essa pessoa, traz a energia desse ser humano para cá. Você está no canal Enigma do Oriente e eu sou o Igor Silva. Para você que fez a sua escolha pela opção número 3, se ele ou ela vai pensar em você neste final de semana. Sim, pessoal, se a pessoa vai pensar em você neste final de semana, como ela vai pensar, Igor? Vai pensar planejando, planejando, equilibrar as coisas. A pessoa vai pensar, planejando, em colocar algum tipo de plano em ação. O quê? O quê quer dizer isso? Você e essa pessoa nunca tiveram nada, porém, essa pessoa é uma pessoa que te admira, que gosta de você e eu vejo ela pensando muito em você. Eu vejo esse ser humano com mais compreensão das coisas e bolando uma estratégia para poder equilibrar a situação. Por quê? Essa pessoa, ela gosta de você, só que ela tem medo de se aproximar porque ela não sabe como está o terreno, como você está, se você está com alguém ou não está, se você esqueceu alguém do seu passado ou não. E por isso, essa pessoa age devagar. Só que agora eu vejo essa pessoa com mais confiança. Entendeu? E por isso, as coisas vão se equilibrar. E neste final de semana, ela vai pensar em você sabendo que tem total possibilidade dela conseguir o êxito que ela quer, a vitória que ela quer com você. O que essa pessoa quer com você? Essa pessoa, ela quer ter momentos com você favoráveis, ela quer te conquistar, só que ela tem medo de agir com rapidez e te assustar. Mas, pelo período em que ela está agora, ela está vibrando uma confiança que vai ter sucesso se ela se movimentar agora. Por quê? Sem ficar esperando muito, a oportunidade pode passar. E nesse momento, ela está com coragem, está se sentindo positiva ou positiva para iniciar um romance. Entendeu? Para deixar a paixão dela fluir e iniciar um romance com você. E ela acredita que o objetivo vai ser conquistado. Ela ou ele acredita que se agir agora vai conseguir conquistar o seu coração para ter um romance. E vejo essa situação evoluindo com rapidez. essa pessoa está tão segura, está tão confiante que ela entende que você é um novo caminho para ela. Que vocês podem sim ficar juntos. Ela pretende tomar atitude para ter essa conversa com você, para as coisas poderem fluir, para não ficar só na imaginação dela. Eu vejo aqui essa pessoa com mais clareza e com isso ela acreditando muito que vai ter vitórias se ela botar a ambição dela para fora. Qual é a ambição dela? ter você. Por isso vai ter essa conversa aonde ela vai transparecer tudo aquilo que ela quer. Nesse final de semana ela vai estar tomando mais coragem ainda para poder agir. Vejo que não vai demorar para agir porque como eu falei essa pessoa aqui ela não vai querer perder essa oportunidade. Eu vejo essa pessoa aqui hoje em hoje ela entendendo que você é o caminho melhor que ela tem porque ela gosta de você confia em você e esse ser humano é o ser humano que não confia em qualquer pessoa. Passou por umas barreiras umas dificuldades aí só que isso não importa mais porque essa pessoa entende que você é uma pessoa diferente da ex ou do ex que ela teve por isso vai te ofertar o amor. Muitos de vocês vão ter sim um envolvimento com essa pessoa essa pessoa quer botar uma aliança no seu dedo tem sentimentos verdadeiros por você não quer só ficar na amizade essa pessoa quer algo mais e vejo ela forçando a ter um encontro com você do nada vai ter um encontro aonde essa pessoa vai sim te revelar o que ela deseja o que ela sente não é só sexo essa pessoa quer um relacionamento sério com você também porque esse ser humano realmente gosta de você é uma pessoa leal é uma pessoa fiel e aqui há a possibilidade total de vocês terem sim um relacionamento essa pessoa vem te ofertando estabilidade equilíbrio e oferecendo a mão para poder resolver qualquer tipo de problema que você possa estar passando essa pessoa chega vai pegar a sua mão e vai falar estou contigo para o que deve e isso vai mexer demais com você essa foi a opção 3 da pedrinha preta da mãe e manjar eu achei muito legal porque essa pessoa não quer ficar só na amizade é uma pessoa que já tem por si só uma decisão formada e ela vai ela ou ele vai colocar os planos em prática para poder ter você ao lado muito legal isso quando encontramos pessoas objetivas e pessoas verdadeiras lembrando é uma tiragem para várias energias se não combinou com a sua opção a opção número 3 assista a opção número 4 que também serve para você que nunca teve nada com essa pessoa canal enigma do oriente viemos para ficar pessoal a opção 4 é também para quem nunca teve nada com essa pessoa participe da nossa promoção das 5 perguntinhas sucesso total muita gente participando muita gente conseguindo seus objetivos através de nossas respostas tá pessoal são 5 perguntinhas por um valor simbólico a resposta é dada no mesmo dia de 9 horas 19 horas fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais esse mês todos os trabalhos em promoção temos a palavra premiada já falei duas vou falar mais uma a primeira pessoa que juntar as 3 palavras premiadas e me mandar via whatsapp vai ganhar 5 respostas tem que estar inscrito no canal enigma do oriente tem que ter deixado comentário nesse vídeo também salve a luz que me guia opção 4 a pedrinha roxa vamos ver aqui a opção número 4 pra você se ele ou ela vai pensar em você neste final de semana lembrando que é pra quem nunca teve nada com essa pessoa é alguém que você conhece alguém que você está conhecendo mentaliza a pessoa é muito importante é muito importante que você mentalize a pessoa canal enigma do oriente vamos para a opção número 4 se ele ou ela vai pensar em você neste final de semana pessoal essa pessoa aqui é uma pessoa que está triste está triste ela ela ou ele entende que tem que mudar a vida dele ou dela entendeu e essa pessoa sim vai pensar em você por quê porque esse ser humano aqui acredita muito muito que está apaixonado ou apaixonada por você essa pessoa ela quer renovar a vida dele ou dela e quer deixar o passado totalmente para trás e ter uma estabilidade e ter felicidade com uma pessoa nova que ela está conhecendo e essa pessoa é você essa pessoa que entende que você está nos planos dela ou dele e ela quer sim essa pessoa quer iniciar alguma coisa com você já pensa nisso com bons olhos essa pessoa entende que você é um novo caminho e você traz para essa pessoa todas as qualidades que essa pessoa sempre quis em uma pessoa esse ser humano aqui entende tem a consciência que quer você e ela vai agir para ter um início com você por que eu falo isso? porque essa pessoa está carregando o mundo nas costas está triste com alguma situação que ela possa ter passado entende que o momento é de mudar e você é a pessoa que vai trazer esse reviravolta na vida dessa pessoa e ela sabe disso hoje ela entende que a vida dela não tem graça sem você por isso que esse ser humano gosta tanto de estar ao seu lado por isso que essa pessoa ela ela vibra muito a minha energia pensando em você por isso que você também fica presa aos pensamentos dela e nesse final de semana essa pessoa vai escolher uma direção a se seguir e a direção que essa pessoa vai escolher é você essa pessoa entende que chegou o momento dela ou dele sair de cima do muro essa pessoa ela vai pensar em você vibrando em tomar algum tipo de decisão por quê? porque chegou o momento dessa pessoa sair de cima do muro e ela vai sair ela está tomando coragem para poder agir ela entende que isso é o momento é o momento certo para fazer as coisas estão no caminho certo ela acredita que esse é o momento correto de tentar conquistar você e ela acredita que agora está preparada ou preparada para poder agir e vejo sim essa pessoa nesse final de semana vibrando uma energia total de de vibração positiva para poder agir gente a energia é tão forte que eu vejo essa pessoa aqui hoje vibrando realmente o amor é uma coisa muito louca essa pessoa é como se te amasse de outras vidas sabe esse ser humano aqui te admira muito ela ou ele só estava esperando uma oportunidade para poder agir e a oportunidade chegou e ela vai colocar os planos em prática para poder se aproximar de você essa pessoa aqui sofreu muito na vida já ela estava demorando a agir porque é uma pessoa muito desconfiada só que agora parece que nesse final de semana a reflexão que ela vai fazer vai ser suficiente para fazer com que ela tome sim uma atitude palavra premiada é bronze tá gente falei as três palavras se a pessoa aqui tem amor de verdade é uma pessoa leal tá gente parabéns para você que escolheu a opção número 4 deixe o seu like ative o sininho se inscreva coloque opções de temas no comentário participe do nosso canal e logo logo vai iniciar nossas lives um beijo no coração de todo mundo e gratidão Enigma do Oriente ative o sininho não e você também não